Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andrea, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar desses, na verdade, relançamentos, porque a Natura mudou a cara do perfume, que na verdade são águas de banho, tá? Hoje eu trago pra vocês águas flor de laranjeira, que já veio toda reformulada na embalagem, essa embalagem linda, confesso, foi muito chique e eles também aumentaram de 150 para 170 ml a volumetria, então essa caixinha é linda, vegano, não tem nada de origem animal, não é testado em animais, tá? Está classificado como um cítrico leve, a luminosa flor de laranjeira se une a uma combinação de notas cítricas e florais brancos com um toque do capim limão, ingrediente da natureza brasileira, águas flor de laranjeira, para você mergulhar nesses cheiros bons, nessas águas boas, tá? E o frasco, eu confesso que eu achei que ficou muito chique, já deixa aqui nos comentários o que vocês acham da nova embalagem, se vocês gostaram, olha só que lindo que ficou, ficou chique, né? Ficou tipo um perfume, né? Na verdade não é um perfume, é uma água, mas ficou muito chique, o líquido é amarelinho, ele não vem com borrifador porque o intuito das águas é você despejar assim na mão, tá? E jogar no banho, né? Depois do banho, se jogar assim e botar sua roupa, né? Enfim, só que assim eu sou a louca da válvula, então se você quiser comprar tem a válvula separada, então eu já comprei a minha, não sei se até eu fazer esse vídeo já chegou, mas até eu tava mostrando aqui pra vocês minha válvula ainda não tinha chegado, tá? Mas eu gosto de válvula porque às vezes eu gosto de usar que nem um perfuminho, né? Durante o dia, assim, enfim. Não vão esperar uma fixação, uma projeção de um perfume, tá? Porque não é um perfume, é uma água de banho pra você passar logo, pausa do banho, pra você ir dormir, puro dia a dia, muito dia a dia, e assim, ela é uma fragrância muito fresca, então você sente bem o limão aqui, a flor de laranjeira, nossa, um frescô do musk, muito gostosa mesmo, e assim, na minha pele teve uma boa durabilidade, uma boa fixação, tá? Eu passei ela pra dormir, caiu um pouco no pijama, eu fiquei sentindo ela até no dia seguinte porque ela caiu no pijama, tá? Mas a duração dela dura em torno de quatro, quatro horas, cinco horas, então, gente, se na pele de vocês durarem tipo uma, duas horas, não fique bravo, não fique bravo porque é uma água de banho. Agora pro calor, muito fresca, muito aconchegante, então assim, a flor de laranjeira é bem presente mesmo, então ele tem aquele floral bem branco, tá? Então eu sinto, teve até uma seguidora minha perguntou, André, você acha que ele é cítrico? Ele tá falando que ele é um cítrico leve, mas na minha pele ele não ficou cítrico, ele predominou bastante as flores brancas, então ele ficou um floral bem aberto na minha pele, tá? Não sou muito fã de florais abertos, mas acredito que o limão deu uma quebrada nesse floral, e assim, eu gostei da fragrância, tá? Porque eu sempre comento aqui, pra quem me segue, eu não gosto muito de floral aberto, tá? Então eu acho que o limão deu uma quebra aqui, tá? Então ele veio reformulado, ó, ele diz que a mesma fórmula e a volumetria mudou para 170 ml, eu só peguei essa pra trazer, porque quando eu fui fazer o pedido, estavam todas esgotadas, eu consegui só a flor de laranjeira, mas tem a flor de jabuticaba, flor de jabuticaba, colônia jabuticaba, e campo de violeta, tá? Vou deixar aqui abaixo o link clicável do meu espaço digital, mais o cupom de desconto, pra vocês conseguirem esses produtos com descontos e tudo mais. E também agora no ciclo 4, não sei se até eu posto esse vídeo, já está vigente no meu espaço digital, tá? Então também vou deixar meu WhatsApp aqui, meu link clicável também, se você quiser receber novidades, lançamentos e promoções diariamente da Natura, é só clicar aqui, me adicionar lá no WhatsApp, com a palavra eu quero que eu coloque vocês na minha lista, tá? Vai lançar águas lavanda, que já tinha, tá? Só que aqui ela diz que é nova fórmula também, diferente das outras aqui, que é a laranjeira, a violeta, a jabuticaba, que falou que é a mesma fórmula, ele está dizendo que vai vir uma nova fórmula, e também vai estar na promoção por R$ 49,90. Lembrando que temos cupom de desconto, e vocês colocando o meu cupom, tem mais desconto ainda. Quer mais moleza que isso? Ah, e fora que no meu espaço digital, você pode parcelar até seis vezes, sem juros no cartão de crédito. Quer mais moleza que isso? Só sentando na gelatina, tá? Então, vamos esperar a nova águas lavanda, assim quando chegar eu já vou comprar as que faltam para trazer resenha. Já comentem se vocês já tiveram as águas antigas, já adquiriram as novas, você acha que mudou alguma coisa, como ficou? E para o calor agora, então assim, bem versátil para o dia a dia mesmo, para o dia de calorão, para você se sentir fresco e limpa, para ele dar aquela sensação de limpeza, sabe, de corpo limpo, de pele limpa, de pele fresca, muito bom mesmo, tá? Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários, tá? E falar em fresco, tá um calor aqui que eu não tô aguentando, gente do céu, com essas lâmpadas aqui, se eu ligo o ventilador, faz muito barulho. Então, já comentem aqui, se vocês já adquiriram alguma dessas águas, o que vocês acharam, e tudo mais, tá bom? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado muito, um grande beijo, e até o próximo vídeo.